Música Bom dia, boa tarde, boa noite, Platina Line, obrigado pelo convite, treino na casa. Carol, seija na casa. A minha recepção aqui em Angola foi fantástica, porque eu já lá de Moçambique, eu já falava com certas pessoas que têm um carinho muito especial por mim e não só por nós dois, mas quando tu conheces ou estás em contato com essa pessoa fisicamente, pessoalmente, já leva a uma outra dimensão. Tu podes estar a conversar com alguém via mensagem e podes até sentir o carinho da pessoa, mas quando estás pessoalmente, a coisa é diferente. Eu não sei se achas, concordas comigo. Então, é isso que eu senti. Eu já sentia esse carinho, né, por parte dessas certas pessoas. Ainda já vou mandar um beijo para a tia Isabela, tia Isa, tia Lina, tia Gloria, Carla, Janete. É, pá, são maninhos pessoas. Conheci a mãe dela no dia que eu cheguei aqui, a Dona Paula. E conheci o pai dela no final de semana. Nós tivemos um almoço de família. E foi nice, os irmãos dele também, que nem eu tinha, epá. São muito. Sim, são muito fixos. Em Moçambique, receberam muito bem, entre aspas. Porque o pessoal, digo, as mulheres moçambicanas, são muito ciúmes. São muito ciúmes. São muito ciúmes. E as pessoas vão dizer, ai, porquê? Que eu tenho que ficar com a Lina, muita coisa droga. Porquê? Aqui tem um, também tem, tem mulheres, tem um, tem mulheres. Mas eu tenho que falar, que eu tenho que falar, que eu tenho que falar. Mas, felizmente, com relação à família dele, fui a decidida. Eu nunca escondi que, e também acho que ficou bem visto, que a Carol era uma das pessoas com quem mais eu interagia. E com quem eu passava mais tempo na casa. E isso contribuiu para que nós pudéssemos conhecer um ou outro. E isso não ficou só na casa. Porque, acredito, nós passámos juntos dentro da casa, foram 30 dias, né? Mas, aqui fora temos mais que um mês. Então, na casa só foi um processo de iniciação. Demos início ao relacionamento que nós estamos a continuar até agora. O que é que eu levo do Big Brother? O que é que eu levo do Big Brother? O que é que eu levo do Big Brother? O que é que eu levo do Big Brother é experiência, uma experiência boa, muita maturidade. E algo que eu gostei muito foi a semana social em que nós aprendemos a dar valor. O pouco que nós temos por saber que há pessoas que nem tem aquele pouco. Então, é isso que me cativou bastante. E também levo essa pessoa que está aqui do meu lado esquerdo, minha vizinha. Eu estou na área da moda desde 2008. E é algo que eu gosto de fazer de coração. E eu prometi mesmo que eu irei fazer até não sobrarem dentes na minha boca. Felizmente, já recebi algumas propostas na área da moda, o que é bom. E há umas outras coisas. Eu gosto muito de compor. Não tenho voz para tal. A minha namorada é que faz isso muito bem. Mas eu gosto muito de compor. Até porque nós já estamos a trabalhar em algo. Eu estou a compor uma música para ela. Convosco, Carol Sija, meu ato. Tu és meu. És meu ar. Tu és meu. Tu és o meu ar. Tu és meu. És meu ar. E se não estás por perto, não sei como respirar. Sirei o teu pó que toque. Sirei o teu pó que toque. Deu só dar uma mão.